Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano do Venda Truque para mais um vídeo aqui E hoje é um vídeo diferente, tá? Hoje a gente vai pegar essa carreta aqui da Alta RF Que acabou de entrar, tá entrando no processo de preparação e a gente vai mostrar bem certinho Como funciona o processo de preparação, com toda a transparência aí Mostrando a carreta como chegou, tá? A carreta boa, parte de estrutura, tudo, lona usadinha, vai ser trocada no processo de preparação Então fiquem ligados aí, eu já vou dar um giro aqui na carreta E já vou falar um pouquinho para vocês dela, o que que vai ser feito, beleza? Então vamos lá, estamos falando aqui de uma carreta Randon, ano 2013 Essa carreta nem lavada foi, tá pessoal? Então não assustem Aqui com toda a transparência que eu estou falando para vocês aí Vou explicar o que que vai ser feito De imediato, tá? Já estamos aqui para fazer a troca da lona Vai colocar, vamos colocar a lona nova Lá em cima, pode ver que o bandolzinho dela tem que trocar Então os dois bandolzinhos serão colocados novos Será feita a pintura de porta traseira, tá? O perfil Esse perfilzinho aqui As rodas Parte de baixo, o chassi Não vai ser mexido Ela está bem original, só mesmo É... Questão de lavagem, né? Vou mostrar um pouquinho do chassi para vocês aqui A carreta original, está de comprimento, altura E bem novinha Bem novinha mesmo, só está suja Muito descascadinha ali, que é normal Randon Mas olha só a parte de baixo aí Bem filé Tem duas posições de pino Aí como eu falei, vamos pintar o perfilzinho Para ser pintado o peito dela Comado aqui, feitos os detalhinhos A carreta é bem íntegra Bem alinhada O que precisa mesmo É trocar as lonas E a pinturinha que eu falei Aqui a gente faz um... É só descascado, né? Não tem trinca, nada Só dá uma lixadinha E joga uma tinta Só para não... Não enferrujar mais Vamos ver se consigo providenciar Uma tampa dessa caixa aqui Ou trocar, colocar uma outra caixa Olha só a parte de baixo dessa carreta Que filé Então, o que eu quero demonstrar para vocês Nesse vídeo aqui Às vezes a gente bate o olho Acha feio, não gosta Mas o que importa é a estrutura da carreta, né? E a parte estética A gente resolve Vamos abrir aqui Ver a parte de dentro aqui Para se dar uma olhadinha As portas As portas estão boas Assoalho está bom Teto foi colocado há pouco tempo Um teto em cima Então está bom também E é isso aqui Nesse mesmo vídeo, tá? Vai ser rápido para vocês Eu vou colocar o andamento Quando trocar a lona E mostrando o processinho Então fica até o final do vídeo aí Para ver a qualidade dessa carreta E o resultado final dela Beleza? Meus amigos Seguimos aqui O processo de preparação Dessa carreta Já está em processo de pintura, tá? Vocês que estão acompanhando aí Muito obrigado Esse é o processo de preparação Da carreta rebaixada Em 2013 Que vocês acabaram de ver aí E aqui é rápido Vai ser tudo em um vídeo só O processinho de preparação Então a lona já foi trocada Está nova a lona E agora eles estão Pintando peito e traseira Aqui já pintaram de branco Mas é preto que vai ser pintado Que foi solicitado Então acho que eles vão arrumar aí Beleza? Vão acompanhando aí Aí meus amigos Seguindo aqui com a carreta Bem adiantada já Acabou de chegar aqui no pátio Já estamos colocando As faixinhas refletivas, né? Estamos em processo De colocar as faixinhas refletivas O bandouro lá em cima Vai ser trocado, tá? Colocando também as cintinhas aqui As que estão faltando Rodas pintadas já Essa carreta está quase finalizando aqui Já para ir para o anúncio Beleza? Para vocês está sendo bem rápido aí Então Provavelmente é a próxima vez Que eu voltar Que ela já vai estar pronta Para venda E para anunciar Deixa o seu like aí Se estiver gostando Desse tipo de vídeo Antes e depois Dessa carretona Fala meus amigos Seguimos aqui Quem não conhece Meu bancão de Mercedes Aqui Pessoal Chegou aqui o bandouro Da carreta Que vocês estão acompanhando aí E fora isso Estamos fazendo Também mais Outro detalhe Na carreta O bandouro Foi comprado Os dois novos Porque Olha lá em cima Não sei se está dando para ver O sol Esse lado aqui É de borracha E está comido Está rasgado E a lona novinha Dá dó de De deixar o mando Rasgado E aqui Nós estamos colocando Uma caixa De ferramenta Caixa de ferramenta Que tinha nele Estava quebrada A tampa Nós estamos colocando Uma caixa de ferramenta nova Senão Vai ficar sem E aqui O bandouro Desse lado Ele é De lona Agora vai de borracha Também Vai ficar show de bola Então vamos lá Meus amigos Para vocês Foi rápido Tudo num vídeo só Que demorou alguns dias Mas esse é o resultado E esse é o padrão Alto RF Das carretas Então o que foi feito Aqui nessa carreta Recapitulando Pintamos peito e traseira Ficamos todas as faixinhas Refletivas Automaticamente Quando pintou Lona nova O bandozinho Agora mostrei para vocês Por último Faltava trocar Então já foi levado Para trocar Pintamos as rodas Carreta ficou Show de bola E junto com tudo isso Essa carreta Tem uma estrutura Muito top Muito bonita mesmo A estrutura É boa Não tem trinca Então é uma baita De uma carreta Ano 2013 Disponível para venda Na Alto RF Beleza? Esse vídeo Merece Um compartilhamento Com seu amigo Merece um like Porque A gente tenta fazer um padrão Com todo carinho Todo cuidado Para o cliente Para poder comprar Carreta E trabalhar Sem ter problema Nenhum Além de tudo Trabalhar com uma carreta Bonita Essa carreta Vai sair um vídeo Só dela Esse é só um vídeo Mostrando o processo De preparação E também vai ser um vídeo Todo dela Mostrando Medindo E tudo mais Que vocês podem acompanhar Aqui no canal Do Venda Truque Muito obrigado Por acompanhar E não deixe De se inscrever No canal Cada vez mais No Venda Truque Vão estar colocando Os veículos De qualidade Vídeos interativos Como esse Vídeos ensinando Várias coisas Então vale a pena Conferir Beleza? Valeu pessoal Obrigado por acompanhar E até a próxima